No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e tem bomba sobre Douglas Costa. Hoje é o dia, hoje é o dia DC, exatamente, hoje é o dia DC, é o dia Douglas Costa. É o dia que vamos saber da liberação da Juventus para o Douglas Costa assinar com o Grêmio. E a gente tem uma bomba, como vocês viram na capa, já tem foto do Douglas Costa com a camisa. Vamos falar de tudo o que está acontecendo, questões salariais, sobre a liberação deles, sobre a reunião, o que aconteceu. Vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. E antes de começar o vídeo galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não baixaram ainda, baixem agora, o link está na descrição. É tanto para Android como para iOS, é de graça e além de vocês terem notícias no seu celular, acompanhar as tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo, vocês também vão conseguir assistir jogos, tanto da Ligue 1, que é a liga francesa, como da Bundesliga, que é a liga alemã. Então, baixa aí, não perde tempo. Gurizada, é o seguinte, brotou hoje uma imagem do Douglas Costa no seu story, lá no seu condomínio, com a camisa do Grêmio. E de fundo aí, aparecendo também uma câmera, né, pessoal preparando câmeras ali. Pode ser que seja algo online, que seja feito um anúncio, ou vão fazer algumas imagens ali, para depois anunciar em um vídeo. A gente não sabe o que vai acontecer, mas ele já está com a camisa do Grêmio, já postou esse story para os seus melhores amigos, não aparece para todo mundo. Quem publicou essa foto foi o perfil FBI Tricolor, lá no Twitter, então a gente está compartilhando. E tem mais informação, tá, gurizada? A informação, trazida pelo Eduardo Gabardo, é de que o Douglas Costa, se liga nisso, ele teria aceitado reduzir o seu salário, cara, em 2,4 milhões. Ele recebia lá 3,2 por mês. Ele vai receber o salário dele de 800 mil reais, isso mesmo que vocês ouviram. Vai ser 800 mil reais por mês, mas com cláusulas, né, de produtividade. Onde seriam pelos jogos que ele fosse disputar, né, que aí podem levar o seu salário aí, chegar até 1 milhão e 500 mil, que a gente tinha trazido ontem, que ia ser esse 1 milhão e 500. Então, é 1 milhão e 500 se ele jogar todos os jogos, se alcançar o número de quantidade, né, de jogos estabelecidas em contrato. Então, ele aceitou o contrato de produtividade, aceitou receber, cara, muito, muito, muito menos do que ele já receberia, já receberia e recebia lá na Europa e recusou propostas tanto do Flamengo como de times europeus e até time do Catar, propostas muito mais milionárias do que essa que ele vai receber aqui no Grêmio. E o contrato vai até dezembro de 2023, sem luvas e sem renovação automática. Beleza? Gurizada, Douglas Costa está muito, muito próximo. Está muito, muito, nunca esteve tão próximo como agora. E essa foto já revelou muita coisa, né? Essa foto do Douglas Costa com a sua camisa do Grêmio, a camisa nova do Grêmio, é de agora. Tem gente que está falando que essa foto é antiga. Agora, como é que vai ser foto antiga? Não é montagem, gurizada, não é montagem. E outra coisa, gurizada. E agora, durante o, eu estou, enquanto eu estou gravando este vídeo, deixa eu até ver como é que está aqui na gaúcha. Na gaúcha ZH, na gaúcha ZH não saiu nada, mas o perfil FBI Tricolor cravou agora. Atenção, torcida gremista. Confirmado, Douglas Costa está de volta e é o novo reforço do Grêmio. O próprio perfil FBI Tricolor. Então, gurizada, Douglas Costa está de volta ao Grêmio com essas cláusulas no contrato que a gente trouxe aí nesse próprio vídeo, né? Que eu trouxe aqui no início desse vídeo. E, mano, eu não sei nem o que vestir para esse momento. Eu só sei que eu já comprei minha camisa nova do Grêmio. Estou esperando chegar. Meu, chegou, eu vou lá na arena e vou colocar o nome de Douglas Costa. Eu não sei que número que ele vai pedir. Tinha uns papos, né, que ele ia pedir o número histórico, que era a camisa 7. Eu vou colocar 7, mano. Se ele vai pegar 10, se ele vai pegar 11, depois a gente não sabe. Mas eu vou querer a 7. Douglas Costa assina com o Grêmio. Então, está certo em breve o anúncio oficial de Douglas Costa. Deixa eu até ver se já saiu em algum outro lugar. Então, cara, por enquanto somente o perfil ali do FBI Tricolor que publicou sobre o Douglas Costa, que ele confirmou ainda. Mas logo, logo deve estar saindo nas maiores mídias. Nas maiores mídias, os maiores jornalistas aí devem estar compartilhando também. Cruzada, eu estou muito feliz, eu não sei vocês, eu estou entusiasmado demais. Ele vai dar um, cara, nossa, ele vai dar uma cara para o Grêmio totalmente diferente. Vai elevar o nível do Grêmio. E, cara, eu sonho aí que o Grêmio vai buscar pelo menos uns 3 títulos esse ano. Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão. Quem sabe, hein? E tem igual ao chão, de repente, cara. De repente, igual ao chão, vem também. Mas, a nossa prioridade seriam as maiores competições. Então, vamos que vamos. Volta a descer. Vem que vem. É nóis. Um forte abraço, gurizada. Deixa o teu like e comenta aí o que vocês estão achando sobre tudo isso. Lembrando, eu trouxe aqui as fontes das informações. Se alguma coisa der de errado, mano, são essas fontes que eu trouxe, beleza? Em breve, eu trago mais informações aí para vocês do que eu descobrir aqui, né? E souber sobre o Douglas Costa. Por enquanto, apenas quem cravou foi a página FBI Tricolor. Valeu? Um forte abraço. Fui! Fui!